E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e já te convido, viu? Antes de qualquer coisa aí, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Como você viu aí no início do vídeo, aí no título do vídeo, o vídeo é sobre cartões de memória. Eu tô aqui com dois tipos de cartões de memória, um é o micro SD e o outro é o SD normal pra câmeras. Esse normalmente vai em celular e esse aqui normalmente vai em câmeras, tá? Esse aqui não é um adaptador, pessoal, porque tem um adaptador parecido com esse aqui, mas não é, esse aqui é um cartão mesmo, tá? E aí a gente vai tá fazendo aqui um teste pra ver se eles realmente são o que promete. E eu vou tá testando no computador através de um programa que o link vai tá aqui na descrição e também no celular pra testar esse aqui, também o link vai tá na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Bem, pessoal, então agora eu tô aqui com o notebook, a gente vai tá testando aqui. Tem, vamos testar usando esse programa aqui, que é o H2TESTW, tá? O link dele vai tá aqui na descrição embaixo, pra você baixar uma pasta compactada, zipada, você extrai ela aí e ela vai extrair ela onde você quiser e depois que você extrair vai aparecer esse arquivo aqui, ó, que tá aqui. Tá mostrando aí na tela pra vocês. Esse aqui é o arquivo que a gente vai tá usando, beleza? Deixa eu fechar ele aqui. Então, primeiro a gente vai tá testando esse cartão aqui, que é o cartão grande, que é o que eu uso na câmera. É um Trascend, é um de 4GB, classe 6 ele, tá? Não é classe 10. Vê se dá pra vocês verem aí, ó. Beleza? Não sei se tá pegando foco. Então, esse aqui é um classe 6 de 4GB. Então, no mínimo, aqui a taxa de transferência de leitura e de gravação dele tem que ser de 10MB. E pra gente ver se ele tá fazendo isso mesmo, a gente vai utilizar esse programa que vai tá aí na descrição. Depois eu vou fazer o do celular, utilizando esse outro cartãozinho aqui, que é o microSD. Esse vai pegar o foco aí, microSD de 64GB, que não é 64GB, tá? Então, a gente vai testar ele aqui também. Então, vamos aqui pro computador. Depois que você baixar lá, depois que você baixar ele, você vai extrair, vai ficar uma pastinha igual a essa aqui. Aí, agora eu vou colocar aqui o cartão de memória no computador, beleza? Encaixa ele aqui. Ele já reconheceu. Quando ele reconhecer, pessoal, você tem que ver qual que é o drive, a letra do cartão de memória. Então, pra isso, você vai aqui no seu computador e você vai ver aqui, ó. No meu caso aqui, é a letra G, beleza? Então, vou fechar. Vou abrir a pastinha que eu baixei lá, que é o H2TestW. Você abre ele aqui e executa normalmente. Ele só clica duas vezes e ele já vai abrir. Você vai escolher aqui, em inglês, igual tá aparecendo aí na tela, em inglês. Você seleciona a tarjeta, que é onde você vai marcar o seu cartão de memória. No meu caso, é o G aqui, beleza? Ok. E aqui é o espaço que tem aqui, ó. Aqui embaixo tá a data volume, é o espaço que tá livre nele. Mas eu só quero testar 1GB, 1024MB. O seu, você pode deixar inteiro, beleza? Mas eu vou testar só 1GB. E clica em Write, Verify. Aí ele vai avisar aqui, ó, que eu estou testando somente 1024MB, ou seja, 1GB. Embora que a capacidade dele seja maior. Então, vou dar um OK. E ele vai começar a fazer o teste. Aqui no teste, ele tá fazendo primeiro aqui, ó. Vocês estão vendo a tela? É Write, que é escrita. Ele tá testando aqui, ó. Ele disse que o tempo vai ser de 1 minuto e 48. E aqui é a velocidade que ele tá escrevendo no cartão. Depois, ele vai fazer o teste da leitura, beleza? Então, vamos aguardar aqui, que esse pedacinho aqui demora um pouquinho. Eu vou dar uma adiantada aí, pra gente já ir pro final e eu mostrar pra vocês como é que ele se comportou aqui. Ah! Pessoal, enquanto ele tá fazendo aqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse cartão aqui, eu comprei, ele é de 64GB. Só que ele não bate 64GB nunca. Porque ele é falsificado, certo? Então, o que que acontece? Às vezes, você compra um cartão de 32GB, de 64GB e paga muito barato. Você coloca no computador ou no seu celular, ele vai reconhecer como se ele fosse 32GB ou 64GB. Porque ele foi alterado, mas a capacidade dele não é essa, tá? E com esse programinha, você vê tanto a capacidade, como também você vê o tempo de leitura dele. Que isso é que influencia no cartão, pra você saber mais rápido se ele é ou não é original, beleza? Tá terminando ali, a gente vai esperar terminar, beleza? Se você tiver um adaptador, você pode colocar esse cartão no adaptador e testar direto no seu computador também, no seu notebook ou computador. Se não, você coloca no celular e baixa o aplicativo que a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho, beleza? Vamos esperar aqui. Bem, pessoal, então aqui ele terminou, beleza? Então, o que que deu aqui, ó? Ele disse aqui, ó, escrita, somente de 1024, que foi o valor que eu coloquei. E ele testou, né? E ele não encontrou erro aqui, ó, sem erros. With out erros. Ou seja, ele não encontrou erros. E ele disse que eu posso deletar o arquivo asterisco.h2w, pra eu verificar novamente, no futuro caso eu quiser. Então, aqui, de escrita, ele leu 10.7 megabytes por segundo, de escrita, né? De coisa que ele gravou no cartão. E de leitura, ele leu 20.2, ou seja, é um ótimo cartão, beleza? Então, esse cartãozinho aqui, deixa eu tirar ele aqui. Então, esse aqui é original, viu, pessoal? Então, agora nós vamos pro celular, pra fazer o teste no celular e ver como é que funciona no celular o aplicativo que vocês têm que baixar. Que o link também vai estar aqui na descrição, beleza? Bem, pessoal, e agora aqui no celular, eu tô aqui com o meu celular, Moto G4 Plus, tá? E eu vou estar ensinando aqui pra vocês. Então, eu vou espelhar a tela dele aqui também, pra gente estar vendo. Você vai abrir o seu Play Store e vai baixar esse aplicativo que vai estar aqui, ó. É o SD Card Test, beleza? Beleza, tá aqui, ó. É esse primeiro que aparece aqui, ó. SD Card Test. Tá aí na tela aí pra vocês estar vendo aí também, né? Então, você vai clicar em instalar. Ele é um aplicativo pequeno, não é muito grande, tá? Então, você baixa ele aí. Ele é 2 megabytes só, ele tá terminando de baixar aqui. Vou baixar ele e o cartão já tá aqui no meu celular, que é aquele cartão de 64GB que eu falei que não. Eu já tenho certeza que ele não é, mas eu coloquei aqui pra gente fazer o teste. Beleza, então ele vai instalar aqui, beleza? Agora é só clicar aqui em abrir. Ok, abrir ele. Ele pediu permissão pra acessar o cartão. Vou clicar em permitir. Aqui ele tá dizendo aqui, ó. Uma ajuda de instaurar. Ok, só dá um ok. Beleza, então o que eu vou fazer aqui agora, ó. Tá aqui o cartão, SD Card Test, escrita, ele ainda não fez nenhum teste. Então, você vai clicar aqui, ó. Tem SD interno. SD interno é a memória do seu celular. E embaixo tem aqui cartão SD removível, que é do cartão de memória. Então, ele pediu aqui pra gente dar um ok aqui, né? E autorizar ele ser visto aqui. Então, eu clico aqui e selecionar. Beleza. Agora ele apareceu aqui, ó. 66 GB, dizendo que é o cartão. E agora sim eu vou em iniciar. Pronto. Agora ele tá fazendo aqui a leitura dele. Aqui ele demora um pouquinho, pessoal, pra fazer isso, tá? Ele tá fazendo o primeiro teste de escrita. Aqui, ó. Tá marcado aqui, escrita. E depois o de leitura. Ou eu posso marcar logo todos e ele já vai fazer todos. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, eu vou parar aqui, vou marcar aqui o cartão SD, vou marcar aqui todos. Ele vai fazer leitura e gravação. Ele vai fazer tudo junto aí. Então, vamos lá iniciar. Agora ele tá fazendo aqui o teste, tá? De escrita. Vamos aguardar. Ele demora um pouquinho pra fazer isso. Mas a gente aguarda aí. Eu vou adiantar o vídeo e quando terminar eu já mostrei pra vocês. Ó, galera. Eu vou até interromper aqui o teste pra vocês verem. Como eu sei que esse cartão aqui não é falso, ele é falso, aliás, né? Então, aqui você já vê que a escrita dele, ó, não tá passando de 2 MB. Porque ele não vai conseguir fazer. Então, ele vai demorar aqui quase 2 horas pra fazer tudo isso. Que foi um tempo que ele demorou da outra vez. E ele não vai conseguir fazer. Mas aí você testa no seu e deixa o tempo todo. E depois você comenta aqui embaixo o que que deu no teste do seu cartão aí, do seu celular, beleza? O meu aqui eu já vi que ele não vai. Ele travou aqui em 2 MB aqui, ó. E tá demorando já um tempão aqui. Então, você testa aí e vê aí no seu e comenta aqui embaixo, tá beleza? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero que essa dica aí te ajude aí pra vocês testar o seu cartão de memórias. E se ainda não for inscrito aqui no canal, já peço pra você clicar aqui no botãozinho inscrever-se e ativar as notificações. Me seguir nas outras redes sociais aí no Instagram, no Facebook. Me segue aí pra gente tá somando aí. Eu tô com quase mil inscritos já lá no Instagram, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. E eu fui! E eu fui!